Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Caio do Canadá para Brasileiros e hoje eu vou fazer um vídeo parecido com o vídeo que eu fiz outro dia, que foi a Granville Bridge, eu atravessei a pé. Para quem ainda não viu, recomendo dar uma olhada nesse vídeo. Só que hoje eu vou fazer de carro. E o motivo é porque ontem eu, meu irmão, a gente estava digitalizando uns vídeos da nossa primeira viagem que a gente fez para Vancouver, que foi em 1993. E a imagem que eu sempre tive de Vancouver foi dessa chegada pela Granville Bridge, que é para onde a gente vai passar agora, e eu pude ver esse trecho no vídeo de ontem da nossa viagem em 1993. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje, porque o dia está muito bonito. E dias como esse agora estão... está ficando bem difícil, né? Porque o outono já chegou, a gente está quase na metade de novembro e está chovendo bastante. Então é uma rara oportunidade de pegar uma paisagem dessa que a gente vai pegar hoje. Então se você estiver vindo para Vancouver e está vindo para o centro da cidade de carro ou de táxi ou alguém que for te pegar, e você estiver vindo para o centro da cidade, é essa visão que você vai ter agora. A gente está entrando na ponte. Desde 2010 tem um metrô que liga o aeroporto até o centro da cidade. Mas, como eu disse, se você estiver vindo de carro, essa é a visão que você vai ter. Esse é o cartão postal, cartão de visita, né? De bem-vindo a Vancouver que você vai ter. Então vocês podem ver, o que a gente está vendo aqui, essa visão é o centro de Vancouver, com as montanhas ao fundo. E eu aconselho que vocês façam esse percurso a pé, como eu fiz naquele outro vídeo, mas de carro também. É uma visão muito bonita que a gente tem no centro da cidade. E agora no final dessa ponte, a gente pode ir tanto para continuar na Granville Street, ou virar na Seymour, que é onde eu vou virar. E o motivo é porque eu ainda vou fazer um vídeo separado da Granville Street. Então agora eu vou virar aqui na Seymour, para ir para alguns outros lugares, que eu preciso aproveitar esse dia de hoje para fazer bastante vídeo para vocês. E essa região aqui, a minha direita, é a Falls Creek. Uma região muito boa para morar. Ela é um pouco cara, ela é bem mais cara do que a West End, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. E os apartamentos aqui são muito bons. E fica uma ou duas quadras do mar, ou se não, de frente para o mar. E eu falo isso porque eu já morei nessa rua, eu morei a uma quadra daqui por dois anos. E é uma região muito boa. Mas depois que eu tive a minha filha, a gente teve que procurar um lugar mais espaçoso. Mas é um lugar muito bom. Um apartamento aqui de um quarto, você vai pagar aproximadamente 1.600 dólares. Lógico, depende do prédio e da vista que você tem. Mas essa é a média. E agora eu vou fazer a volta aqui, que eu ainda vou fazer outros vídeos para vocês. Então, se você gostou da Granville Bridge, mais esse vídeo da Granville, né? E compartilha, dá joinha, posta seu comentário aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus